Cajuzinho desse aí, minha gente, ó. Mostra aí, gente boa. Olha aí. Isso é no Ceará, viu? Sobral aqui, ó. Milho à vontade. Choveu, fica assim, ó. Melancia, milho, manga, abacate, jaca. Aqui o vendedorzinho aqui, ó. Tentando tirar o pão, viu, de cada dia. Olha aí o tampo de caju. Eita, Ceará, rei bom, menino.